Olá, amigos e amigas aqui do canal TV Super Ideias, estamos de volta com muita inspiração para o seu dia a dia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Onde a Criatividade Encontra Madeira. Neste vídeo vamos apresentar ideias fascinantes de peças e objetos decorativos feitos com pallets e sobras de madeira, proporcionando não apenas uma decoração única para sua casa, mas também oportunidades de ganhar dinheiro. Com essas ideias você vai explorar conosco as possibilidades infinitas de transformar materiais aparentemente simples em verdadeiras obras de arte, desde móveis elegantes até peças pequenas e itens decorativos. Cada projeto é uma oportunidade de expressar sua individualidade e habilidade artística. Então, pessoal, prepare-se para se inspirar e aprender a maximizar o potencial de pallets e sobras de madeira, criando não apenas mais objetos decorativos, mas também oportunidades de renda extra. Deixe aí nos comentários qual a sua experiência com artesanato e madeira, se você já produziu alguma peça decorativa, se você já reciclou pallets ou aquela sobra de madeira, se você já fez algum objeto, deixe aí nos comentários. E deixe aí também nos comentários de qual lugar você está nos assistindo que eu vou mandar um abraço aí para você. Vou mandar um alô aí. Fique ligado. E se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita inspiração para você não ficar perdido na internet. E dê aquela força aí também, pessoal, para a gente estar sempre trazendo conteúdos novos. Deixe seu like aí, não custa nada. Aperte no botãozinho aí de curtir. Dê aquela força para a gente sempre estar crescendo aqui no YouTube me trazendo conteúdos novos. E não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade no canal. E eu vou estar deixando aí no link da descrição aí, pessoal, o link do nosso e-book, Iniciando no Artesanato em Madeira. Para você que quer começar neste mundo maravilhoso da marcenaria criativa, do artesanato em madeira, mas não faz ideia de por onde começar. É um guia prático indicando as ferramentas necessárias, os primeiros passos para você não perder tempo no início da sua jornada. Para você que quer iniciar nesse mundo maravilhoso do artesanato em madeira, mas não sabe como. Confere aí na descrição do vídeo. Tem o link lá. Clique no link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira. Uma leitura muito proveitosa para você não perder tempo no início da sua jornada. Fique com a gente até o fim do vídeo. Tire um print da imagem que você mais gostou. Coloca ela em prática. Música 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 E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Música 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 Música